Neste vídeo, decidimos nos aventurar no famoso Among Us de Pato, também conhecido como Guzguzduck. E bom, o resultado foi exatamente o que você esperava. O quê? O quê? Hã? Quê? GORILLA! Eu não acredito! Sou eu, né, Gabs? Sou eu, né? Deixa o like e se inscreve. Quais são as missões dessa porcaria? Vamos lá, deixa eu tirar as tarefas. Quero ver pelo mapa aqui. O que tem que fazer nessa bosta? Cala a boca, cala a boca. Cala a boca. Cala a boca, cala a boca, ninguém te chamou. Cala a boca. Cala a boca. Me chama de MC Pipoquinha e... E... Foda-se. Ok, vou precisar se ele... Meu Deus, mal começou, velho. Alô, 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 alô. Esqueceu de colocar o tempo, que todo mundo fica silenciado, né, seus anjos? Eu tinha colocado... Não, ó, gente, eu tenho percebido que isso tá acontecendo faz um tempo já. Eu tenho percebido que isso tá acontecendo faz um tempo. Eu coloco as configurações, o jogo caga e eu tenho que colocar de novo. Eu acho que foi os seus anjos que matou o Cezinha. Eu também acho o cara. Você tá com voz mutada? Não. Não? Não. Ah, se foder, vamos tomar no cu, então. Não. Tomar no cu de vocês. Cara, eu assisti... Dodô pra caralho, dodô pra caralho. Por afinidade na casa, eu voto com seus anjos. Por afinidade. Eu não vou votar em ninguém, cara. Ô, Ju. Vota, vota no Cezinha. Vocês estão ouvindo eu? Alô, alô, alô. Não tão? Cara, você tá falando normalmente, velho. Não. Não, é voz... Cara... Ó, mano, vamos tomar no cu. Que isso, gente? Olha a minha live aí, Souza. Caralho. Que isso, tá pedindo pra tela na tela? É isso mesmo? Ué. Qual é, mano? Os caras amam vacilão, velho. Minha voz não tá funcionando, velho. A gente tá te ouvindo, cara. Qual que é a sua, mano? Eu quero voice mod. Eu não quero essa voz merda minha. Ah, não, tá funcionando, tá funcionando. Você vai ter isso aqui, ó. Parece que a sua voz parece da Madre Tereza de Calcutá. Tá igualzinho. É, deve estar parecendo mesmo, idiota. A sua voz tá meio desafinada, mano. É o voice mod ou é você mesmo? Aí, pronto. Eu chatei aqui. Não, é sério. Ela tá meio desafinada mesmo. Confia. Ah, que bagulho tosco. O que você vai fazer, hein, Minas? Eu tô testando o Anony. O Anony até agora não conseguiu ouvir. Ele é burro, ele não sabe como curar. Eu acho que você ia falar, Anony, você tá burro. Por que que... Olha. Olha, dá uma lustrada nas minhas bolas aqui, velho. Licença. Eu tô com o maior botadão de mijar, mano. Problema seu, mano. Hum... Eu só queria um lanche, cara. Eu só queria um lanche, mano. Por que que você não reportou? 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 Safado. Eu não vou nem falar nada. Deixa o bonito falar. O que que tá acontecendo ali? Pode falar, pode falar. Pode falar, gorila. Vai. Eu cheguei subindo ali. Eu não sei. Deixa eu ver aqui o nome do mapa. Tava na elétrica. E aí tinha, mano, o corpinho do azul claro ali, mano, no chão. E é o Fujinumas. Tava lá do lado, olhando pro corpo assim, moscando. E aí, parça, que porra é essa? Aí você chegou e eu. Por que que você não reportou? E o seu zoninho chegou nessa hora. Mas eu cheguei aqui todo mundo sem desreportar. Agora deixa eu falar a minha parte. A minha parte é o seguinte. Ele aparentemente tava fingindo... What? Nossa, cara. De graça. Que isso, moleque? Cara. Tá, vamos lá. O cara, ele aparentemente tava fingindo task. E do nada, ele veio com tudo em minha direção. E eu tenho uma arma pra me defender, tá ligado? O Gabs. Qual que é? Aí, assim, no susto, eu falei, não, não tá louco? Daí eu cancele a task que eu tava fazendo lá. E deu um tiro nele, tá ligado? Gente, o foco acabou de morrer. O que que tá acontecendo? Ó, ó, peraí, peraí. Eu toguei com vozinha, eu toguei com vozinha. Minha teoria, minha teoria. Deixa eu falar, filhas da puta. O Pok achou que o Fuji era impostor, atinou e errou. Minha teoria. Essa é a minha teoria. Ou pode ser o contrário, pode ser impostor. Ó, a gente é amigo, a gente não deveria se matar. Mano. 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 Ah, tá, entendi, 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 tá? Demorei, mas entendi. Deixa eu falar. Ó, presta atenção. Boa tarde. O Sozoni falou pra apertar o botão, não sei por quê. Ok, tivemos uma reviravolta aqui no que eu ia falar, porque eu ia acusar o Guinness, mas o Guinness morreu. Mano, ó, eu vou falar um reviravolho pra vocês, tá? Que eu tenho uma teoria e um dos impostores é o da festa. O Havan, ele foi afetado e a Ju foi afetada agora. Então, ou é o Corey ou a Noni ou o Sozoni. Eu? Eu tô com a voz ruim? Peraí, como é que você sabe que a Ju foi afetada? Na verdade não foi, foi a Noni que foi. Ah! Meu Deus, meu irmão. Deixa eu dançar aí, viu? Vai dar uma volta lá no espaço, irmão. Beleza. Beleza. Então, cara, se não foi eu, tira o Sozones, tá? De graça. Mano, se não foi eu, tira o Sozones. De graça. Se não foi eu, tira o Sozones. Simplesmente é isso. Não sou eu, não sou eu. Ele que tá me funcionando. Deixa eu fugir numa do entretenimento. Eu acredito num fujo. Eu só vou deixar isso claro aqui. Mas não tanto. Mas se ele for do lado o bandido, aí eu não tava acreditando não. Valeu, gente. Eu sou vigilante. Qual que era a regra, porra? Qual que era a regra? Então foi questão de sair mesmo, demônio. Vou te contar. Não é pra falar e os caras abrem a boca. Eu vou te contar uma coisa, Juliana. Não pode chegar no direito. Não pode chegar no direito. Não pode chegar no direito. É porque se a fala de Daniel, não é uma paciente. Eu não queria colocar nenhuma pessoa da fala de Daniel. Então eu tenho que saber o que é que aconteceu. Algumas pessoas... Acabou. Ah, tem que segurar. Tá, entendi, entendi, entendi. O que? Ué! Eita! Souzanes bateu, mano. Eita! Souzanes foi muito otário, velho. Nossa. Eu entrei na mente do... O jeito que o Corey falou era suspeito. Eu falei que suspeitava dele e ele me matou, velho. Eu entrei na mente do Corey. Ele é muito suspeito, mano. É muito fácil saber do meu Corey. Ai, ai. Posso matar alguém. Vamos ver. Apuca, tica, itz. Apuca, tica, itz. Duvido se matar o Cezinha. Eu te dou 10 conto agora no Pix se você matar o Cezinha. Sem medo, velho. É sério. Te dou 10 conto. Cezinha, fica aí enquanto eu tô fazendo... Ah, eu tava multado! Vocês não estavam me ouvindo? Ele não tava sendo... Não tava de ouvindo. Graças a Deus não, irmão. Ó, eu te dou 10 conto se você matar o Cezinha. 10 conto. Sério? Sério, no Pix. Manda agora. Sério? Posso cobrar mesmo? Pode. Licença. Vai, Guinness. Dá licença. Tá. Eu apostei que o Souzanes, ele me dá 10 conto se ele matar o Cezinha. Vem fudendo. Você vai meter ele? Vai. Posso meter ele? Pode. Ok, vamos fazer... Pera aí, vem cá, Cezinha. Fica na outra ponta. Fica na outra ponta, Cezinha. Na outra ponta. Aqui, ó. Sai todo mundo. Cezinha. Essa cidade é pequena demais para nós dois, parceiro. Quem puxar o gatilho primeiro irá vencer eles. Tá pronto? 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... Que é isso? Que é isso? Meu Deus! Eu era vigilante, eu tentei matar os seus olhos. Caraca, foi... Mano, foi um genocídio! Não! Cara, assim... O... O Havan... O Havan, né... O Havan, né... Ele tava no... O cara é o filho da puta, cara! O cara é o filho da puta, cara! Tá gaguejando por ele, cara. Fugiu. Como é que é? Fugiu. Cê sabe... O que que aconteceu? Cê vai tentar me acusar mesmo. Eu tava tão de boa. Cê tava tão de boa no meio de quatro corpos, cara! Cara... Ô... A Ju viu eu subindo, tá ligado? Quando eu subi... Não! Quando eu subi o corredor, tava quatro corpos juntos. Era lá na... Na elétrica? Tinha quatro corpos no mesmo lugar. Mas como que tem quatro corpos juntos? Não, não sei. Cara, tinha quatro corpos juntos! Também não sei. Mas... Sabe o que que eu achei estranho? Na mesma sala. Os quatro caídos juntos. Na mesma sala. Mas sabe o que que eu achei estranho? Porque quando eu cheguei lá, eu vi o Fuji... Beleza! Não tinha como ele matar quatro pessoas. Só que agora ele tá me acusando. E ele sabe muito bem que não fui eu, tá ligado? Porque eu cheguei depois de ele. Tá, peraí, peraí. A Ju viu. Calma, calma, calma. Tem um jeito de explicar isso. Pode ter dois amantes e um xerife matou alguém. Isso dá... Tipo, se o xerife matar alguém e errar, eles morrem. Se alguém matar um amante, os outros dois morrem. E os amantes... Como é que eu achei? Eu votei no... Eu acho que é ele. Eu não consegui nem pumbar. Eu votei em você. Eu votei em você. Eu votei em você. Eu votei em você. Eu tava conversando, né, gênio? Eu tava falando. Mas olha, eu acho que foi isso, hein? Eu acho que... Ô, Ravana, eu fugi dessa treta aí. Matou um dos amantes e os dois morreram juntos. Eu tô fazendo nada, gente. Eu faço o quê? Eu faço o quê? Mano, eu ia te matar. Quando eu morri, você foi como fone, mano. Meu observador. Depois você vai ter que me acompanhar. Tá, ó, eu tava pensando aqui melhorar a situação. Realmente faz muito sentido… O Havani morreu. Tá, calma, calma, calma. Eu tava suspeitando ou do Havani ou do Fuji. Por que que o Havani tá morto? O Havani morreu logo em seguida. Qual que é a ideia, Fih? Né? Ó… O Fuji, ele virou pra mim e falou, vou ficar andando junto com você. Porque eles são confiáveis. E ele começou a prosseguir, velho. Tá, a minha teoria de antes era que tem um xerife, o xerife matou alguém e morreu. Deve ter sido Gabs e Sousones, como sempre. Só que aí, Gorila e Cezinha deviam ser amantes e algum dos dois… Eu ia falar, Havani ou Fuji, matou esses dois e os dois morreram no meio tempo. Agora que o Havani tá morto, eu vou botar no Fuji por ser o que eu acho, tá? É o meu raciocínio. Eu tava com o Spock. É o meu raciocínio. Pela ordem das ideias aqui, faz muito sentido. Faz sentido mesmo. Não, não… Uai, eu não sei. Alguém matou Havani. Ou você ou o outro… São dois assassinos. São dois assassinos. Você pode ser um deles e eu tenho clara evidência que era você e o Havani. Eu acho que você tá tentando de todo mundo, beleza? Não, 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 não. Eu tenho quase certeza que é tu, Fuji. Eu acho que você tá tentando de devorar a mim, gente. Porque eu tava tentando de você e do Havani, e como o Havani não era, então eu acho que é tu. Gente, vocês votaram em mim? Mano, pô… Eu tava com vocês! Mas… Não, na passada. Na passada você recitou que tava sozinho. Não, não, não. Nem vem. Ah, isso aqui não é. Cara… Casilo! Cacilo, o maior show de interpretação do mundo. Um Oscar para mim. Vocês são muito sujos, velho. Meu Deus! Eu quero lugar de falar, eu quero lugar de falar. Boa tarde. Boa tarde. Ah, não tem saída aqui. Cadê a task, mano? Aqui. Fechou, fechou aqui. Ixi. Boa tarde. Ai, ai, ai. Boa tarde. Boa tarde, tem muita gente aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oh my God. E abre a porta aqui. Tem gente lá dentro. Ah, oi. Tá lá, Bunny. Ah, pode deixar preso então. Toma. Aqui. Oi, amor. O que você tá cozinhando? Ah. É o quê? Mano, foi o Sozones que... Sozones? Alô. As palavras. Agora você sabe as palavras. Sabe as palavras. Posso dar minha palavra? Posso dar minha palavra? Posso dar minha palavra? Não, não, não. Posso dar minha palavra? Quando a Ju morreu... Deixa eu falar, deixa eu falar. Por favor. Quando a Ju morreu, eu escutei um pá, que é meio que alguém avisou. Não ante esse barulho. Ele é de uma celebridade. Eu acho que a Ju é celebridade e o Sozones meteu muito mal esse fake. Pra mim é o Sozones. Sozones é o próprio silenciador ou algum tipo de assassino. Cara, eu não confio mais com você, mano. É a minha teoria. Não, foi instantâneo. Foi instantâneo. É impossível isso. Você tá tentando, é que é na mente de todo mundo. Como você sabe? Como você sabe que foi instantâneo? Mas como você sabe que foi instantâneo? Vocês escutaram o barulho? Aconteceu o barulho. Na hora que... Na hora que deu o reporte... Na hora que deu o reporte, tipo, do aviso da celebridade, já deu o reporte. Exato, é isso que eu tô falando. É impossível isso acontecer. E o Sozones tá silenciado? Digo mais, é o Sozones e fuge. Souzones fugindo e fuge defendendo. Pra mim são os dois. Ixi! Eita! Caralho! Volta no Sozones na prova. Cara, é o Sozones e o Fuji. Tenho quase certeza. O Fuji eu tenho quase certeza. O Sozones tem certeza absoluta que é ele. É impossível ser outra pessoa. O Fuji tava comigo. Não sei não, mano. Tá meio suspeito isso aí, hein. Tá meio suspeito. Puta! Jogou mal pra caralho! 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 Vai apertar essa merda! Eu quero ouvir o que você vai falar! Vai, vai, vai! Fuji, sai de perto! Para! Tá tentando... Você tá tentando entrar na mente dos outros! Nossa, mano, eu quero ouvir o que que... Bando de filho da puta! Ô, vai tomar no cu! Ó, primeiramente, Guinness, vai se fuder, dá vontade de votar em você! Segundo, antes de eu ver o corpo da Ju, passei por um grupo de três. Tinha... Era um azul. Eu não lembro se era o Gabs ou se era o Cezinha. E tinha mais dois. Alguém que tava nesse grupo de três. Alguém que tava nesse grupo de três. Não era eu, não. Vocês se lembram quem é que tava? Era um azul... Mano, tinha um azulzinho, velho. Tava eu, o Gabs e o Fuji. Então, peraí, você tá me falando que você passou perto de um grupo de três no momento em que o assassinato aconteceu instantaneamente. Não! E mesmo assim, você votou em mim. Cala a boca! Eu votei em você porque você é um cuzão! Eu não sei quem foi! Eu não sei quem foi! Onde que foi o corpo mesmo? Isso eu não ouvi ele falando. Foi lá embaixo. Não precisa saber. Eu tava lá perto do reator na hora, mas o Gabs tava do lado. Ainda tá querendo entrar na cabeça de todo mundo. Cara, o Sozones, você é muito burro, Fuji. Você é muito burro. Aconteceu o reporte da celebridade no mesmo tempo que o Fuji. Isso é burro. Foi ao mesmo tempo. Foi ao mesmo tempo. Ninguém ouviu. Foi ao mesmo tempo. Como ninguém ouviu, Sozones? Pelo amor de tudo! Eu ouvi! Eu ouvi! Eu tô com o meu amigo Guidas nesse. Que isso? Que isso? De inacreditável. Eu não vi nem ouvi nada, então eu vou ficar longe. De inacreditável. Ai, ai, meu Deus do céu. Os caras não param de se matar, velho. Para de tanto ódio. Espalhe amor. Não espalhe ódio, Sozones. Que raiva, mano. Quer que eu canto pra você, o Michael Jackson, a música da paz? O Gabs, quem é que tava? Quem é que tava naquele grupo de três? Quem é que tava naquele grupo de três? A voz da sua razão. Eu briguei. Eu briguei. Mano, é o seguinte, velho. O Guinness, ele meteu isso aí na partida passada, tá ligado? Ele meteu a mesma coisa. Mesma coisa, velho. Ele só tá esperando a chance pra matar alguém, mano. Eu vou botar no Cori. Mas por que o Cori tá com o Guinness, então? Peraí, ó. Eu vou meter a real agora. É muito esquisito. É muito esquisito, velho. Fugilume é Dodô. Fugilume é Dodô tentando meter o louco. E Sozones é sim um assassino. Porque não faz o menor sentido a celebridade ser espotada ao mesmo tempo que ele dá repórter. Tá bom. Eu vou botar de novo no Sozones. Vota secreto, família. Vota secreto. Eu vou botar de novo no Sozones. Foi realmente estranho. Foi realmente estranho. E digo mais. E digo mais. Sozones é silenciador. Porque até agora ninguém sabe se tem algum silenciador ou não. E ele tentou passar o pano pra ele mesmo. Vamos ver na urna. Caraca, só empata. Esputa ou desbobar. Não, Sozones. É o Sozones. Vocês são burros. Caraca, tá todo mundo bravo. Meu Deus, o que que é isso? Faz tesque, pelo amor de Deus. Eu não sei com vocês. Eu não entendi. Ai. 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 Caralho. Eu não entendi. Eu não entendi essa tesque aqui. Essa tesque você tem que ver os gráficos e ver se mês que vem vai dar bom ou vai dar ruim no mercado. E é isso aqui. Ai, foi, foi, foi. Fiz. Ah, entendi. Filho da puta. 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 Aquele aqui. Nossa, era esse arrombado, era esse arrombado mesmo do cacete. Souzones, vem pra cá rapidão. Que pariu, cara. Rapidão, vem aqui. É o Sozones, é o Sozones. Gente, eu não posso falar o porquê que é o Sozones, mas tem outra pessoa morta. Peraí. Que isso? Vai, vai, vai. Tá muito caótico essa partida. Souzones, eu sei que é você, eu não posso te falar o porquê, mas eu tenho fortíssimas evidências de que é você e que você matou o Gabs Não só isso, eu já até sabia que você matou alguém nessa agora, gente, é o Souzones pelo amor de tudo, eu não posso falar o porquê, mas é o Souzones É o Souzones Eu tô votando no Source Eu não posso falar o porquê, cara, mas é o Souzones Eu não posso falar, eu não posso falar Guinas, 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 mas a primeira parada, a primeira vez que teve a celebridade que a TV report é o Souzones, pelo amor de Deus Vamos dizer, ó, ó, pra convencer vocês, tem um demônio dentro do Souzones, é só isso que eu posso dizer, ele tem um diabinho dentro dele Ele tem um diabinho dentro dele Manjei, manjei, manjei Cara, é a única coisa que eu posso dizer pra vocês, tem um diabinho dentro dele Manjei, manjei, manjei Ai, que agonia, cara Jesus Cristo é mais Ai desse corpo Deus do céu Souzones, você é um canalha Você é um canalha, Souzones Você é um filho da puta, Souzones Você é muito canalha, velho Eu não consigo jogar, velho, eu não consigo jogar O Guinness não deixou eu jogar, ele jogou muito esse jogo Você é muito canalha, velho Foi você que matou a Ju? Cara, eu tive, eu tive Fui eu, mano, eu tive um azar muito grande dela ser a porra da celebridade, velho Merda E o Corey me fodeu mais ainda porque ele é mímico E eu tava, eu tava tentando matar o Corey Eu tava tentando matar o Corey E o Guinness não deixava ele ficar chamando a reunião, cara Você tava, você tava atacando o bait do, que você tinha sido mutado, né? Filho da puta Eu vou ver a partida, tchau Tá, porque a galera vai saber que é tu O Anony matou mais alguém, mano Quem que o Anony matou, velho? Vai, isso, aperta o botão Tá Vamos! Vai tomar no seu curso, Anony se eu entrar na sua mente O Anony é muito ruim E eu também tenho O seu jovem pra caralho Você não entrou na minha mente Você não entrou na minha mente, você entrou na mente do pessoal Eu vou bem, eu vou bem O Anony é ruim de sua porra, velho Foi instantâneo Quem me matar vai se fuder Legal, mano Quem me matar vai se fuder Bonito O que é isso? Ah, isso não é aqui Tá É, amor O que você tá aprontando aí? Tava vendo o planeta Ah, que fofo Tô tentando montar aqui os planetas Mas tá difícil Eu odeio esse desafio O que é? Não, é aqui Caraca, mano O tamanho dessa bola Essa aqui? Ah, tá Foi O que é? Não, no chão não O que é isso? Música Gente, tudo bem, aconteceu um acidente de trabalho, podem voltar pras suas funções, tá bom? Não aconteceu nada, dois rapazes tiveram aí um problema, eles não vão processar a companhia, eles optaram, eles optaram por não processar a companhia, podem voltar pras suas funções. Mas a gente corre algum risco? Tá bom, capitão, vou voltar. O Cory foi lá e se desentendeu com o Guino, os dois acabaram infelizmente aí brigando. Ah, por isso que ele tava caçando, entendi. É, podem pular o voto aí, tá de boa. Eu só reportei pra que caso tenha um abutra, ele não coma os corpos. Vota secreto. Pronto, é óbvio que ia ter voto em mim, né? Imagina, chega um abutra. Óbvio, né? Quem que tá rindo bonitinho assim? É o gorila. Até a Ju votou em mim, tem certeza, eu não jogo. E o crack não foi, mano. Eu devia ter votado mesmo, pra te tirar mesmo. E hoje eu tô lá. Eu tô no telemóvel. Calma. Que diabo. Deixa eu andar por favor. Deixa eu andar por favor. Ó, ó, se eu morrer é o Havani. É o Havani? Que isso? Começou a me seguir, velho. Fiquei com medo, mano. Que ano? É a torneira, aqui é a torneira. Quem de vocês tem a mão amarela? Na verdade sou eu, né, porque eu sou amarelo. Se fodeu. Eu não peidei. Não peidei, não peidei. É a noite. É a nova vinha. Rala junto. É, Cintia, eu estava andando, eu estava passando pela cantina e do nada eu vi um corpo. Eu acho que a única pessoa que matou estava subindo, talvez, velho. Alguém estava... Por que você está gaguejando? Por que você não vai tomar no seu cu, hein, mano? Caralho! Eu vou ficar triste. Que graça, mano. Bom, eu sei que a Ju desceu. Eu e o Havane, eu estava lá nos motores. Ele estava perto da cantina, por quê? Você estava jantando o corpo, degustando? Não, cara, se fosse para degustar o corpo eu já teria comido, né, mano? A Ju desceu e o gorila chegou ali depois. Na verdade, o Spock... No mesmo lugar. Não existe a buta, eu fujo. Eu cheguei por cima. Ele não sabe que existe a buta. Perfeito. É, é verdade, ele não sabe. Tá, vamos pular, depois a gente vai nessa porra aí. Ok. É, depois a gente vê alguém morre na nave, depois a gente vê. Você está de brincadeira. Exato, a gente resolve. Eu vi. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ah, meia-noite a gente resolve. Pode pular, Fuz. Pode pular. Meia-noite a gente joga. E aí, por que? Relaxa. Não sei por que eu pudei te fazer em nada. O que eu fiz? Todos estão seguros por enquanto, pulando. Obrigado. Obrigado. Eu não entendi, mas eu sou o dano. Alexa, ela vai parar daqui a dois minutos. Que? Eu estou falando com a Alexa, perdão. Ó, eu não quero ser aquele cara, mas o Souzanes está um pouco suspeito. Ah, porque ele vai fazer algo. Eu tenho… O Souzanes, ele tá muito evasivo, ele tá muito quietinho. Gente, eu tenho uma coisinha pra falar. Gente, tá, tudo bem. Me deem um, ó, vou pedir um voto de confiança, aí na próxima vocês podem me tirar. Junta todo mundo comigo e eu vou provar que eu vou conseguir um culpado pra vocês. Só peço um voto de confiança. Um, um. Eu tenho uma coisa a falar, tá? Não posso falar por quê. Pode falar. Eu tava observando… Ele tem como eliminar todo mundo junto? Eu tava vendo a Ju e o gorila… Tem como? Ele começou a observar tudo ao redor e do nada chegou atrás da Ju. Não, não, não é, não, eu cheguei… Não, não, ele tava lá já. Junta no botão, família, junta no botão que eu vou fazer um negócio. Mano, vai dar merda essa porra aí. Vocês votam em mim? Legal. Vai dar merda essa porra. Caralho, Gabi, você tira o bagulho do cu, né, Gabi? Ah, não, não tem culpa, você tá suspeito. Ei, botão, botão, botão. Vixe, cadê o botão agora, velho? Botão, botão, cadê o botão? Vem cá, botão, botão, vem Ju, vem Ju, botão. Vem. Eu preciso, eu preciso que o Fuji… Não, tudo bem, Spock, vamos supor que eu seja assassino. Eu não tenho como matar cinco ao mesmo tempo, tá? Eu preciso que o Fuji venha aqui. E ele não vem de propósito porque eu tava do lado dele e ele não vem de propósito. Porque eu tenho um jeito de provar potencialmente que o Fuji é o culpado. Eu tenho. Eu só preciso dar um cheiro nele. Só preciso cheirar o cangote dele. Tá? Só isso que eu preciso. Tá bom? Tá, eu acho. Vocês podem me ajudar a fazer ele cheirar o cangote dele? Cadê ele? Vamos procurar ele. Então, ele tava na cozinha da última vez. Ele tava… Vamos lá, vem cá. Me segue, me segue. Me segue. Eu vou ficar na frente pra provar que não tô matando ninguém, tá? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Isso, isso. Não volta, vem cá. Ó, vem cá. Eu só preciso cheirar o cangote do Fuji. Fuji, Fuji. Fuji, Fuji. Fuji, vem cá. Fuji. Vem cá. Todo mundo fica aí em cima. Calmou, relaxou. Tá? Vem cá, Fuji. Ó, beleza. Deixa eu dar um cheirão no seu cangote aqui. Cheira aqui, ó. É, você fala, fala. Pode falar. Tá, eu não posso dizer o porquê, mas eu tenho um indício que o Fuji estava falando a verdade naquela hora que ele disse que alguém matou e subiu. Porque naquela hora, Fuji, eu subi, eu vi você do lado do corpo e eu tava esperando pra cheirar o seu cangote e ver se você tinha matado. Mas agora, infelizmente, eu tenho um álibi pra você. Fuji, você se lembra quem você viu? É. Tá. Tá. Tá bom. Tá bom. A porra. Me soltaram uma bomba em mim. Uma bomba. Ok. Não tem problema. Eu vou, eu vou, ó. Vem cá, Gabi. Deixa eu acelerar o cangote. Não fui a parte dos Sozones. Não fui a parte dos Sozones. Nem do Fuji. Nem do Fuji. Eles têm bomba, esses porra. Não. Quem morreu na bomba? Quem morreu na bomba? Não sei. Foi o Fuji? Mano. Eu passei a bomba. Eu passei a bomba. Eu passei a bomba. Só que, tipo, eu fiquei em choque. Eu passei a bomba pro Cezinha. Só que eu fiquei em choque, velho. Eu matei o menino. Só que é o Fuji ou o Sozones, esses porra. Bote. Botaram a bomba em mim. Sai fora! Quatro segundos. Deixa eu cheirar o cangote. O que tem que ser aí? O que tem que ser aí? É o Sozones ou o Fuji? Eles me passaram a bomba. Não. O Fuji não é. Passaram a bomba? Passaram bomba assim. Não se faça, não se faça de bobo. Tem certeza? Tenho. Eu tiro alguém dessa porra, hein? Ah, é? Mas não dá pra chamar a reunião. Não dá pra chamar a reunião. Não, calma. Tá tranquilo. Me dá oito, segundinho, sete, seis. Gabi, me permite cheirar o cangote da sua onda. Eu chamo. Ué. Pode fazer a boa, vai. Não! Eu tenho que cheirar o cangote dela! Ué. Nossa! Vai desse porra! Não tem, não. Nossa. Nossa. O Fuji acabou de assumir que é ele, a Ju ou é impressão minha? O Fuji acabou de assumir que é ele, a Ju ou é impressão minha? Na verdade, eu só apertei mesmo, hein? Cara... Nossa, você salvou minha vida, mano. A Ju ou o Fuji. Não, não, não. O que? Oh! Não se veem, se foi disponível pra cima de mim. Galera. Você ficou na minha cola e botou bomba em mim. Não vem meter a cima de mim, não. Eu vou tirar o Fuji. Tira o Fuji. Tira o Fuji. Ué. Não. Não, beleza. O Ju ou o Fuji. O Ju ou o Fuji. Que Ju ou o Fuji? Eu tiraria o Fuji. Mas... A verdade é... Ju, fuja. Gente, tem que falar rápido porque... Eu vou no Fuji. Eu vou no Fuji. Eu vou no Fuji. Vamos lá. Fuji, tá. Fuji. Tardinho do Fuji, gente. Não. Não, pra mim ficou na cara que ele... Eu acho que ele é a Ju, porque... Foi só jogar o nome da Ju no meio e deu botão. Eu que, mano? Me passaram a bomba. Passei pro Cezinha e fiquei em choque. Só que eu tava mutada nessa porra. Não vi que tava mutada. Foi o Cezinha que morreu. Não acreditava. Ele não matou ninguém, mano. O único problema é que ele não matou ninguém. Eu tô pensando... Qual que pode ser. Se ele for o Dodô, eu vou chorar. Tardinho. Se ele for o Dodô, eu vou chorar. Nossa Senhora. Quando eu vou ficar aqui, velho? Vou ficar aqui e é isso. Não mata ninguém, velho, saco. Ah, já. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Não fica muito longe. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Sai. A Ju não matou ninguém? Não matei ninguém porque eu não... Isso porque eu não posso matar seu cu de apito. Gente, gente. Presta atenção. Presta atenção. Temos um problema muito grande. A bomba não deixa rastros. A bomba não deixa rastros, tá? É um problema muito sério. Mas assim... Agora você quer cheirar o quê? Não, mano. Eu quero fazer task. Eu fiquei com medo, mano. Faço perdão. Pra mim é o Solzones. o Solzones. Gente, gente. Deixa só eu falar. Eu percebi que a pessoa... Todos vocês eu cheirei o cangote e ninguém tava com cheiro culpado. Então eu tô com um problema muito grande que é o seguinte. O cara da bomba, quando ele bota uma bomba, ele não consta o culpado. Então a minha recomendação... Vocês querem me tirar? Me tira, foda-se. Mas a minha recomendação é... Pula e depois... Beleza. Pula e depois faz as task. É isso que eu vou falar. Tá. Ele ficou triste, mano. Ele ficou triste. Mano, ele não pega, velho. Faz as task. Que que eu tô em mim, velho? Faz as task! Faz as task! Ju, trégua! Faz as task! Não sou eu, cara! Eu falei trégua! Ué! Ué! Saúde, gato! Mano! Caralho! Graças a Deus! Parabéns! Eu quero o lugar de fala! O lugar de fala é o lugar de fala! Nem fudendo! Eu matei o SES! Ah! Começou! Tá bom! Que merda, né? Só papel bosta! E o gado também se afoga! O gado também se afoga! O gado também se afoga! Tudo!!! Tô sentindo cheiro de queimado! Tô sentindo cheiro de queimado! O solzões passou, Me Turned! Há silenciado atrás de mim! É também... É, o... o... A celebridade morreu. Ih, achou já? Ih, o Fuji era a celebridade. Mamou. Que fita, parceiro. É isso, né? O melhor é... Que fita, parceiro. Tá. Tá, e aí, gurias. É o Solzones. Antes. É o Solzones. Quê? É, então... Com que base? É, é o Diabo. Vai, é o Solzones. O que mais? Fala, fala. Ó, tava eu, o Solzones, o Gabs e a Ju. O Gabão, o Celta, você é muito burro, cara. É o Corey, o Celta. Você votou em mim, você é muito burro. Gabs, se você votou em mim, você é um animal. É o Solzones. É o Solzones. É o Solzones. Eu não votei em você não, tá? Você tava com a gente, cara. O cara tá me acusando. Eu não votei no Solzones. É, é o Solzones. Se for Dodô, é sacanagem. Eu votei no Gorila, caralho. Quem votou em mim? Ele pode ser Dodô. Meu Deus, perdemos. Ai, que sujeito. Não, 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 não. O Dodô é sacanagem. Mano. Ô, impostores, mata o Guppo, cara. Deixa eu fazer as teses. Mano, o que aconteceu? Ninguém falou nada. Mano, não sei. O cara simplesmente acusou eu do... Cala a boca. Opa. Ô, caraca. Mano, esse desafio dá um ódio na alma, velho. Que desafio da desgraça, mano. Tá, aqui é o Radinho agora. Vamos achar aqui. Sintonia correta. Aí. Aí, sintonizou essa bosta. Agora eu tô vendo um monte de pato morrendo na fazenda, velho. Ao mesmo tempo, velho. Genocídio de pato. Opa! Opa! É o Corey, tá? É o Corey. Eu passei pelo Corey, ele tá vindo na direção oposta. Eu entrei na única salinha que tinha atrás. O Corey tava vazando. Tinha um corpo lá. É o Corey. Pode votar. Pode votar. Nem pensa. Peraí, todo mundo morreu? Sim, olha. Olha a toda de gente que morreu, velho. O Spock, o Fuji, o Anony. Tá, o Corey eu tenho certeza que matou uma pessoa. O Corey matou o Spock. O Corey matou o Spock. Matou. Matou, 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 matou. Eu matei o Corey. Você tava na sala. Por que você não reportou o corpo? Você acabou de sair da sala e tava lá o corpinho, lá. Eu não estava na sala. Meio Spock. Eu estava fazendo o negócio do ovo, irmão. Eu não fiz nada. Que ovo? O ovo era o Spock, né? Que você quebrou no meio e saiu a gema dele de dentro, né? Esse é o ovo, né? Meu amigo, eu tava lá botando o corpo em cubar. Não tem nada que tá acontecendo. É o Corey. É o Corey. Eu juro que é o Corey. Não, vocês não vão se arrepender. Eu vou salvar. Eu vou salvar. Ele é Dodô. Confia. Você fica esperto. Mais uma, vai. Ah! Era o Corey! O Gabo está maluco. Era o Corey, cara. O cara ainda desceu. Olha que falso, mano. Nossa, vocês são muito burros. Merece todo mundo morrer ao mesmo tempo, velho. Eu caí morto, assim, duro no chão. Que ódio. Cezinha! Burro pra caralho, velho. Nossa, sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Negativo. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Sai daqui. Eu sei o que eu vi. Eu não estou ficando louco ainda. Ainda não. Não vou ficar louco ainda não. Cezinha, se o Corey me matar, já sabe. Se eu morrer, é o Corey, tá? Se eu morrer, é o Corey. Tá? Eita, porra. O oxigênio. Eita, caralho. É, tem que seguir a setinha. Eu não sei onde é, mas vamos lá. Cuidado, o Corey pode estar lá. Tá? Cadê essa merda? Longe pra cacete. Eita, o que tem que fazer aqui? Tá, salvei, 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 salvei. Caraca, aqui. Salvei, 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 salvei. Salvei, salvei. Corey, sai. Sai daqui, sai daqui. Foda-se, sai daqui. Eu não quero falar com você, não. Sai. Nossa, mano, o Corey vai muito me matar. Ele quer muito me matar, velho. Ele quer muito me matar, velho. Nossa, velho. Que ódio. Ué? Eu vi alguém correndo, mas eu não vi quem era. Ué? Literalmente, a porta... Tá, onde você achou o corpo? Era uma cor clara, esse que eu... Ih... Não, eu tava ali em cima. Eu tava... Bota em mim, bota em mim. Eu tava no... Eu tava assim, não me subscrevei, velho. Na dúvida. Ó, eu tava na ponte fazendo a task dos planetas. O gorila, eu tenho certeza que é Dodô. Na sala de gravação. O gorila é Dodô. Eu tava na sala de gravação, mas assim, a dúvida pode votar em mim. Eu acho que é a Ju. Eu acho que é a Ju. É, eu tô achando que é você, amor. Por quê? Eu tô achando que é você louquinho, tá ligado? E aí você meteu com o Cor. Eu não meti o louco, eu vi ele saindo da sala com o corpo. Com que envasamento você tem pra me acusar? Eu te conheço? Não. Se eu te conhecer, eu saberia que eu não sou assassina. Ah, será? Exato. Então vamos ver. Então vamos descobrir. Se eu tiver certo, eu quero mil reais dos seus olhos no Pix. Amanhã, amanhã, amanhã. Tá? Mil reais. Sim, não dá. Nossa, cara. Se vocês me expulsassem, eu ia ficar tão puto. Eu ia matar tanto vocês, né? Puto por quê? Porque não sou eu. Porque não sou eu! Virila, você é muito Dodô, né, cara? Tu é muito Dodô, cara. Só me dá aqui, velho. Deixa eu fazer minhas tasks em paz aqui, irmão. Tá, vamos lá. Ah, o que tem que fazer nessa merda? Hã? Azul. Verde. É uno essa porra? Ué? O que tem que fazer aqui? Pode sair fora, amor. Sai fora. Sai fora. Nossa, é muita Ju. É muita Ju, cara. Eu conheço muito ela. Porra, eu moro com ela, gente. Eu conheço. Eu conheço a peça. Eu conheço a peça. Mano, eu quero mil reais dos seus anjos no meu Pix, velho. Ai, tem ovo. Que nojo. Vai se foder, mano. Que nojo, velho. Se eu encontrar a Ju, acabou. Ela vai me matar, velho. Ai, caralho. Faz as porra da task, porra. Tem um fantasma que não fez a task? Não é possível, cara. Pra mim, falta duas, três tasks, tá? Como é que eu chego na task da elétrica aqui? Ai. O quê? O quê? Hã? Quê? Que porra é essa? Que porra é essa? Gorila! Eu não acredito! Esse é bom. Esse é muito bom. Bora. Boa tarde. Opa, tudo bem. A gente já jogou esse mapa? Ah, já. Tinha que decorar? Pera aí. Ah, nem fudei do coro. Ah, mano, tá me tirando, velho. Meu Deus, não era possível! Gabs do céu! Só deixa eu falar um negócio. O que que tá acontecendo, pelo amor de Deus? O que que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Tá lindo. Não, mas não. Ouve o core, ouve o core, ouve o core. Não, não, não. Nós nasceu, né? Nós spawnou, nós surgiu. Aí, eu cheguei pro Gabriel Azevedo, falei assim. Jabs, você tem o poder. Vamos escolher alguém pra não fazer o entretenimento. Usa traquinagem. Pode escolher qualquer um. Ele falou. Cezinha. Eu matei o Cezinha e não morri. Meu Deus. Cara, o Anony não é C, eu não li. Olha, eu não acredito no core. Pra mim, ele é assassino. Eu tava com ele, com o Fio, eu tava com ele. Ô Guinness, Guinness. Tá, mas eu posso ver essa do core. Você foi pra onde, o Guinness? Eu só desci. Ô, Xebre, Xebre, Bruna e Ju. Eu tava no meio dos units ali. Eu vou ter no core, eu achei um esquisito. Seu Zanis, se fomem atenção de louco, você vai ficar muito puto, mano. Seu Zanis. Não, não, não. Não fomem atenção de louco. Não fomem atenção de louco. Seu Zanis. Tem atirador nesse jogo? Tem. Descobre aí, dá um tiro aí pra você saber. Que depois desse aí, o atirador podia ter dado e eu tirei alguém, né? Quem votou em mim, véi? Você é um trouxa mesmo. Eu não votei, ninguém. Pulei. Aham, aham. É, você pode ser um sozô nesse praudo. Ai, tem uns planetas, mano. Boa tarde. Ixi, não vou entrar aqui não, tá, meu louco. Mor, deixa eu falar, deixa eu falar. Sabe esse negócio aqui das cartas? Mano, quando eu ia escolher a carta, que você tem que decorar, qual que é a carta quando vai virando. Quando eu fui escolher a carta, fizeram a reunião, mano. Nossa, fiquei muito puta, véi. Olha o que eu sei fazer. O que eu sei fazer. O que? Como? Agora dá licença. Tá, não pode ir pro copo de água, tem que ir pra... Ah, consegui. Eu não sei nem como eu fiz, mas eu consegui, Danis. Tchau pra vocês. Calma aí. O que foi? A gente, foca. Nossa, eu morrer, eu sou o Zony, hein? Gente, a Ju... É o que, meu querido? Cadê o Anone? Ou na Ju, também. Cadê o Anone? Pode ser qualquer um. Cadê o Anone? Cadê o Anone? É Ju, Anone ou Gorila? É o que? Eu tô aqui. Isso? Esse aqui é qual? Ah, esse aqui. Tá. Então, aconteceu o seguinte. Eu escutei o grito do Cory, né? Não! O que aconteceu? Nós estávamos andando, todo mundo seguindo juntinhos ali, né? E aí, o Havane, nós dois, tava falando assim. Cara, pode ser ou o Anone, ou a Ju, ou o Gorila. Só que ainda pegou e falou assim. Tá, vamos ficar andando juntos. Aí veio o Spock e o Guinness. E aí, o Spock veio atrás e o corpo tá morto. E o Spock e o Guinness, mano. Um dos dois. Eu? Eu nem sei matar, velho. Onde você tá indo? Eu tava fazendo task, mano. Não, não. Você saiu do lugar que tá no Havane, Spock. Você não sabe matar, mas sabe comer com a Gabutre? Não entendi. Ah, é... Eu sou inocente. Ou é o Guinness ou é o Spockinho, mano. Votei no Spock, mas eu voto sem cara. Eu tava fazendo a pesca das prateleiras lá, mano. Vocês tão votando errado, velho. Eu só tô passeando. Eu continuo... Pera, quem foi que eu votei na passada que eu não lembro? É... Do Cory. Mas eu acho que não é o Cory, não, mano. Eu acho que não é o Cory. Papo reto. Eu sei que eu não sou. Se não, ele é o melhor baiter desse jogo, velho. É o F-Pock. Tchau, Pocão. Por quê, velho? Tchau. Vou caçar o Guinness. Ih! Aí ele era... Não, não era. Tô zonis. Cadê o Mr. Guinness? Fala pra mim. Cadê o Mr. Guinness? Queria te mostrar um truque. Queria mostrar um truque que eu sei fazer pra vocês. Quer mostrar? Mostra. Fica à vontade. Só que vocês têm... Vem cá, vem cá, Gabi. Quem é seu pai? Venha. Vai, 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 vai. Caralho, que da hora você sabe. Eu vou mostrar toda a sua malícia. Pegueu, pegueu. Caralho, para um lugar só então, meu querido. Vai. 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 Pegueu. Segue. Vai, Gabi. Vai. O que você quer mostrar? Ele entrou no negócio... Ele entrou no cavalheiro, mano. Ele entrou aqui, ó. Ele tá aqui dentro. Ele deve ser engenheiro ou impostor. É, ele deve ser engenheiro. Cadê o Guinness? Pum! Aí, ó. Aí, ele saiu aqui, ó. Nossa, você é muito Dodô. Você é muito Dodô. Você é muito Dodô. Você é muito Dodô. É muito Dodô. É muito Dodô. Ele é Dodô. O Fuji é Dodô. O Fuji é Dodô. O Fuji tava em cima do corpo, tentando esconder o corpo. Não, ele falou, ó. Eu matei o Guinness em cima do corpo, mano. Ele é muito Dodô. Ele é Dodô. Ele é Dodô. E atrás dele, eu tinha... Não deu certo. Eu sou muito assassino. Ô, você está falando de casalzinho? Então, eu tava vendo o truque de mágica. Que fofo. Eu mostrei um truque de mágica pro Sozones. Ele passou reto e me perdeu. Aí, eu dei um susto nele, porque eu saí da armadura. Agora, se eu sou assassino ou não, vocês não vão saber até o final. Agora, ele tá vendo gente que tá silenciado? É isso, Fuji? Óbvio, né? Não é só não votar nele. Eu tenho certeza que ele ia... Cara, votaram em mim. Mano, votaram em mim. Pode ser qualquer um de vocês. Eu tô com medo, viu? Mas não sou eu. É, ela tá preocupado. Recore. Você, eu acho que não é. Nem a Ju. Eu sou muito burro pra jogar assim. Vou cortar as plantas. Eu consigo passar pras paredes. O que foi? Esse peixe foi muito... Mate-me. Obrigado, obrigado, obrigado. Mate-me. Foi? Que isso? Que isso? Ih, lascou. Mor. Não fui eu. Não fui eu. Mor. Fui eu que passei pelas... Eu passo pelas paredes, mano. Eu não sou o negócio. Não! Não sou eu, cara! Que saco! Onde é que arruma o negócio? Tô tentando descer. Eu não sei, velho. Aqui. Tem que pegar a salsicha. Opa. Peguei, peguei refri. Tá. Mor, para de me seguir, por favor. É porque eu... Você sabe onde é que é? Eu não sei onde é que é o negócio. Eu também não sei! Olha aí, ó. O Corey morreu, porra! Vamos, família. Seguinte. É... Eu tava indo alimentar o bicho. Encontrei o corpo do Gabs. O Gabs, não. Quem é o verde? O Corey. Tá, tava eu e o Gabi junto. Eu reportei, aí eu reportei pra não acabar o tempo do bicho. Família! Nós descobrimos quem é o impostor. É o Gulira. Só pode ser o Gulira, porque no momento em que estava sendo feita uma sabotagem, eu e Fuji estávamos presos dentro do mesmo cômodo. E ali, no momento em que o Fuji estava preso comigo, ele poderia me matar se fosse o impostor. E uma outra coisa muito interessante, meus queridos, task de impostor. O cara, ele trouxe Qtulo pro mundo. Trouxe Qtulo e sabe trancar portas. Só duas pessoas podem fazer isso. Ou o Gulira, ou o Fuji. O Gabs e a Ju não têm capacidade mental de fazer isso. Então, o Gulira, um adeus. Cara, eu vou... Não, e também... E também tava eu e o Gabi junto. O cara só pra o tempo não acabar. Não fui eu. Eu tô falando bem a verdade. Vocês vão cometer um erro grave. Perfeito. Se não for o Gu, eu fuge. E aí, naquela hora, ele realmente é matado. Ele tá tentando se passar por cada vez. É, eu bem que pulei isso daqui, tá? Fuge. Você não votou. Tchau, Gorila. Acabei. Agora eu vou... Falcão! Falcão! Ah, não. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Boa! Deus, é mais! Fuge, Fuge. Você não é o Dudu? O Fuge tirou do cu alguma coisa e me matou. E ele era vigilante. É isso. Ele só me matou mesmo. Ele tava parado em cima do corpinho ali, tá ligado? Apuca, chica, chica. Apuca, chica. Ah, tem que limpar. Esse mapa parece diferente ou é a impressão minha? Só a coloração mesmo. É, eu nunca vi esse mapa também. Acho que eu sou maluco. Maluca! Matei o Fuge. Matei o Fuge mesmo. Foda-se. Minha vingança, matei ele. A única coisa que eu posso dizer é que eu não sou impostor. Mas eu matei o Fuge. Não vou nem negar. Filha da puta do caralho. E o Solzones eu não sei. Eu sei que eu matei o Fuge, porém, a única coisa que eu posso falar é que eu não sou o impostor. Eu acho que o Solzones era obcecado, talvez, hein? Ou ele era a amante dele. É, o obcecado, obcecado. Não, eu não posso falar na profissão, né? Se é bagunça, o cara veio. A única coisa que eu for falar é que eu não sou impostor e eu espero que vocês acreditem em mim. Vai tomar no choco o Fuge numa. Eu acredito. Virou bagunça, né? Pode vir e matar isso. Ah, ele que se for. Daí ele que se for. Eu já vamo ver a selva, mano. Ah, velho. Virou bagunça. Nunca fiz. Falei mesmo. Podre. Eu acredito no Guinness. Eu acredito no Guinness. Mamãe, o meu ovo foi de novo. Eu não acredito. Como diz o ditado, tudo que vai volta, taca bunda que eu taca pirona. Aí o corte me quebrou um pouco. A bundinha ali em cima, mano. Abre a portinha, por favor. Ah, não, pera. Aqui. Eu odeio quebra-cabeça, sabia? Eu tinha um CD na época do CD-ROM que era um quebra-cabeça do Lonei Tunis, mano. Era bom demais, velho. Cadê o bagulho, velho? Caramba, esse mapa é muito complexo, velho. Cor! Não gostei desse mapa. Oi, filho. Não gostei desse mapa. Era bom rir? Muito esquisitinho. O que? Ô, Guri. Guri, vem cá. Deixa eu te mostrar um bagulho aqui. Filha da mãe. Vai, vai, Jabs. Vem cá, vem cá. Aqui, ó. Ó. Pei do radioativo. Pronto. Vamos embora agora. Vai, Gabs. Pera, é... Gabs é pelicano? Sim. Ele é pelicano. Faça um companhia um pro outro aí. Vai, Gabs. Vai lá no meio do povo. Tô em cima lá, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Calma, caralho. Calma. Vai, 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 vai. Tô mandando na van do Gabs. Oxi. Justo na hora que eu ia matar o Gabs. Obrigado, Gabs. Boa. Eu ia te matar, seu miserável. Você pegou os dois impostor já? Agora GG, velho. Agora GG. Não tem opção de dor de barriga? Então fica preso aí. Ih, trancaram o bagulho. Ué? É? Vocês ainda... Eu posso enfocar o Cthulhu? Como que eu saio daqui? Eita, porra. Então, mataram o Gabs, o Gabs era o Pelicano. O gorila ia matar o Gabs. E eu acho que a Juliana também. Os dois são impostor. Ih! Que mentira que mataram o Gabs. Mentira da porra, que porra. É isso. Então um de vocês só, tirando o gorila e a Ju, que são os dois impostor, o Havane e o Anony tem o poder de matar alguém também. Não, eu não tenho não. É... Eu vou mandar no gorila porque o gorila falou que ia matar o Gabs. Eu sou polícia. Mano, eu não sou, velho. Eu... É isso que eu tenho que dizer. Eu não tenho como me defender nessa, não. Não, não, não. Eu vou botar no core porque o cara de medo não sou nada, de graça. Eu vou no core. Mano, eu sou o gorila. Não, pelo amor de Deus! Eu fui no gorila, cara. Perdemos. É, perdemos, né? Perdemos, né? É. Ué. Aí vocês vão mais. Cara, eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Exaltado. Que é isso, meu filho? Calma. Sai, Ju. Sai, Ju. Ó! Ó! É a Ju. Vou fazer terror psicológico em vocês primeiro. É mais divertido. Ah, eu perdi o cara, mano. Pelo amor de tudo que é mais sagrado, eu tava dentro da barriga do Gabs. A Juliana e o gorila falaram que eu ia matar o Gabs. Então eu tenho certeza que eles são gorilas, pelo amor de Deus! Cara, eu não falei nada. Ju, você falou alguma coisa? É que você foi depois dentro da barriga. Eu não entendi. Vocês falaram na barriga. Pelicano, ele tava dentro da barriga do Gabs. É, eu e o Cori. Eu e o Cori, tava dentro da barriga primeiro. Aí alguém matou o Gabs. E aí explodiu todo mundo de dentro. Ai meu Deus, ele se deu um tiro, eu acho. Tá, e agora, é a Ju? Ele era assassino, ele se deu um tiro. Ele se deu um tiro. Ué, como assim? Então próximo, é o Ju. Ele se deu um tiro. Então, é o Ju. Ou é a Nuno ou é? É a... É o Ju, cara. Que mergulho, cara. Ó! Caralho. Então, tá. É o seguinte. Então é a Ju, né? Certo? É que o Cori tava no... Peraí, o Ravani. Tem um Ravani também. Eu não posso falar o que eu tô, mas... De nada, tá? Ué, de nada o que? Volta na Ju, pelo amor de Deus! Ahn... Salve o jogo, só não posso falar o jeito que eu salvei. Se for e for Impostor, aí eu não sei. Não, porque ele tava engolido também, não dá pra ser engolido. Tá, mas Impostor, ele pode ser comido também, ué. Pode? Pode. Jogou, tá? Yeah! Chupa, seus otários! Jogou! Jogou! Jogou muito, tá? Jogou fino. A Ju lá atrás, ela preveu. E se eu sair da barriga? Aí eu vou falar que eu matei. Caralho, eu já... Eu já pensei, se eu sair da barriga, eu vou ter, tipo, meio que... Putz, falei sem querer, tá ligado? Deixa o like e se inscreve. São vídeos todas as terças, quintas e sábados.